Olá galera, aqui é o Fiel Corintiano, mais uma vez dando parabéns ao Palmeiras, campeão da Libertadores, que ainda continua sem Mundial, sem Copinha, mas parabéns a toda a torcida do Palmeiras que está vindo aqui no canal fazer homenagens a mim, fica à vontade, o canal é aberto para todo mundo, não liga ser xingado, futebol é isso mesmo, é zoeira, uma hora a gente perde, outra hora a gente ganha, e eu só quero ver essa aposta aí, se o cara realmente lá, se foi o que o Rony falou, que no caso só pode ser o Neto, ele falou da Bandeirantes, que se o Palmeiras fosse campeão da Libertadores teria que andar pelado na Avenida Paulista, vamos esperar para ver, qualquer novidade a gente traz aqui no canal para você, só lembrando galera, trazendo uma notícia quente que saiu agora à noite no G1 da Globo, que o Corinthians está apalavreado com o Vina, o jogador do Ceará, um destaque do Campeonato Brasileiro, que será uma grande contratação se realmente vir para o Corinthians, vamos esperar para ver se realmente essa notícia procede, é verdadeira, segundo o jornalista da Globo, 100% aí, o Duílio já tem acertado até as questões salariais com o jogador, está esperando acabar o Campeonato Brasileiro, para poder estar trazendo o Vina para o Corinthians, que seria uma ótima contratação, um bom meio-campista, um jogador novo, versátil, que está se destacando bastante na equipe do Ceará, até inclusive quarta-feira a gente vai enfrentar ele aqui na Arena New Química, e vamos esperar para ver como é que vai ser esse jogo do Corinthians, que teve bastante ausência de jogadores, o Oteiro, o Casares não jogou, mas agora vamos esperar para ver o que acontece, e qualquer novidade sobre a situação do Vina eu trago aqui para você no canal, e é isso aí galera, pode vir aqui, pode me xingar, pode brincar, o canal é para todo mundo, mas sempre Corinthians e vai Corinthians!